Nheco, nheco, cacareco, revira o beco atrás de um treco. O Andaluz já passou por aqui hoje? O carroceiro, o nome dele é Andaluz. Traço um troço, destroço um osso, esprangalha o esboço de alimento. É, todo azedão, assim branquelo. Chegou a assombração desbotada? O que está acontecendo? Peste maldita! Para! Sua puta! Para! Sua vadia! Me encontra às oito da noite. Essa é uma história e tanto. Corre Andaluz! Corre!